Item 12, processo 48500-3682-2009-44. Recurso administrativo interposto pela empresa de transmissão de energia do Rio Grande do Sul, S.A., em face da autoinflação nº 59-2011, lavado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, S.F.F., que aplicou penalidade de multa em decorrência do envio intempestivo do balancete mensal padronizado, B.M.P., em março de 2009. Relator, diretor Romeu Donizete Rufino. Esse processo é muito semelhante ao anterior, quer dizer, atraso também de envio de B.M.P., tem características próprias aqui da empresa, mas também por esse atraso foi aplicada uma multa pela S.F.F. de R$ 1.553,00, que é um valor bastante baixo, compatível com a, vamos dizer assim, pequena gravidade da infração. Então, esse é o resumo do relatório, passa aqui a análise, quer dizer, então, da mesma forma, o manual prevê ou envia até 40 dias, como já relatei no processo anterior, não foi entregue nesse prazo, portanto, foi aplicada a sanção aí de multa. E, nesse caso, foi uma multa, na dosimetria, levou até uma multa menor de 0,005% do faturamento, por isso que tem esse valor baixo, portanto, bem abaixo do limite de 1%, fazendo aqui um resumo. Então, os argumentos levantados pela empresa também não merecem ser acatados. Os passos ao dispositivo do voto. Então, diante do exposto, considerando o que consta do processo, voto por conhecer e negar o fundamental recurso interposto pela empresa de transmissão de energia do Rio Grande do Sul, em face do auto de infração 59-2011, lavado pela S.F.F. E ratificar a penalidade de multa no valor de R$ 1.553,91, valor este que deverá ser recolhido como acréscimos legais. É, eu voto. Quem é em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu conhecer e negar o próprio adequado interposto pela empresa de transmissão de energia do Rio Grande do Sul, em face do auto de infração 59-2011, lavado pela S.F.F. Ratificando a penalidade de multa no valor de R$ 1.553,91.